Vamos agora à última questão do caderno amarelo, da prova de linguagens, língua portuguesa. Então, no caderno amarelo, questão 135, no cinza, 99, no rosa, 114 e no azul, 117. Nessa questão, nós temos um texto intitulado Você Pode Não Acreditar. E no início de cada parágrafo desse texto, essa frase é repetida. Nós temos Você Pode Não Acreditar, Mas Houve Um Tempo em Que? Em todos os inícios de parágrafo. Então, o enunciado vai nos perguntar o que essa repetição visa. Essa repetição é uma estratégia argumentativa. Ela visa o que? Ela contribui em que para o texto? Para o sentido do texto e tudo mais. Então, vocês vão perceber que ao longo do texto são feitas memórias em relação a fatos cotidianos do passado que já não acontecem mais. E daí, por exemplo, aqui ele comenta sobre os namoros de portão, ali no finalzinho do texto, como era antes, os casais passeando de mão dada na rua. Aquela coisa bem romântica, que hoje em dia não são todos os casais que agem dessa maneira. Logo após isso, ele fala, houve um tempo em que havia tempo. E eu acho que isso é o que mais prende aí nessa crônica. Nesse momento, eu acho que o leitor é sensibilizado e para para refletir. Nossa, é verdade. A vida é tão corrida hoje em dia, a gente não repara mais nessas coisas, não faz mais nessas coisas, não tem tempo para nada. Então, o argumento inserido por esse houve um tempo, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que isso aconteceu, muito provavelmente vai sensibilizar os leitores sobre esse passado que, infelizmente, não temos mais. Então, qual seria a função desse você pode não acreditar, mas houve um tempo que seria, então, a letra B? Sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si, num tempo mais aprazível, mais prazeroso, mais tranquilo. Então, a alternativa correta aí da 135, letra B. É, nas demais, nós temos que seria surpreender o leitor, sensibilizar o leitor que é a correta, advertir o leitor, incentivar o leitor ou convencer o leitor. Mas, a partir do momento que a gente lê todo o texto, a gente percebe essa sensibilidade que o autor procura provocar em quem está lendo. Uma sensação de nostalgia unida aí a essa sensibilidade. Então, alternativa certa, letra B. Estude!